Música de Abertura 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 daqui não não vou pegar só os dois mesmo a escreve escuregui eu uso escreve por enquanto eu vou até pegar ele aqui vou dar um pause e volta daqui a pouco peraí voltei galera esqueci de mostrar o escreve mas eu peguei ele tá pra vocês esqueci de mostrar mas vamos lá vamos continuar o próximo eu mostro que eu vou parar pra pegar um cara se eu tô lá e precisa lá de vez em quando né deixou tirar aqui deixa eu dar um batler aqui e volto quando eu pegar ele peraí peguei total 33 aqui não não veio muito bom eu acho que não dá nem pra colocar lá pra fazer missão é mas vamos lá não vou pedir não não manda cadê cadê eu a coletor toda sem querer e pegar ele mas pulei nossa total e o pico estão revezando eles nem ela é que ela é que não a fim também não a mano cadê o o a velho eu nem tô pegando mais cara não nem tô pegando mais que tudo pulando tem tanto comigo lá e não mãe que podia ter pegado também e vamos lá o nosso não tô nem certo o negócio de dar uma de mais de capa não quero chupete eu não vou pegar chupete e internet bugou caiu internet dá um pause que volta galera peraí voltando galera custei para pegar esse chupete mas peguei veio bem ruim mesmo também vamos lá vamos continuar mais 19 tickets não não nosso dois seguido mano charman vamos lá beleza mais um charman de zinho pra gente vamos torcer para ver um bom né o melhor do que aquele é complicado dar uma sorte daquela mas vamos lá vai que a gente tá nos dia bom né vamos lá que eu peguei com duas great e e foi veio bom né bom não é porque um é o especial ataque dele não foi lá essas coisas não mas nossa o meu carregador tá bugado vai fica nessa great ball nossa que demora ficou nossa agora veio horrível né mas tudo bem já tamo no lucro aquele 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 charman de lá em na outra pet não nem vou pegar mais também abre eu não quero o que essa e não quero é mesmo é fácil pegar essa então é título de jogada fora de essa vai parece a chopper escorto tá não quero também não antes a velho a gente parou de dar bom agora do pouco também não quero ter um jogo pouco inclusive bom para caramba churume também não quero já chave aí o gachão pei no último ticket velho vamos dar um batalha no penúltimo tit na verdade e aí o será que a gente consegue pegar ele namoral no alto bater e vamos tentar aqui né vai demorar tá mas a gente vai pegar esse bicho no autobattle eu dou uma trocada de estratégia aí e tento dar uns crush nele aí né o foda da crux ele morrer é foda e apesar que a curis tem que postar com a pedindo aqui Ah, velho Não sei, cara Se deu um crush nele Ah, pegou Nossa Sem, mano Sem Cara Eu gostei desse gachompe, mano Eu gostei desse gachompe A speed dele não tá tão boa não Mas eu não lembro quanto que tá a minha Vamos olhar lá agora Boto mais um ticket só A gente vai dar uma olhada aí Nifusão, quanto que vai ficar aí Tanto o gachompe quanto o charmante Que a gente pegou lá A diferença, tá Vamos sair fora Nifusão A gente tem um aqui Vamos colocar esse que a gente pegou Vamos aqui com o Charizard Olha, esse aqui são os Os bichinhos que a gente tem aqui O meu no momento Ele é 124 de Nature, né Então esses dois aqui, ó Eu tenho esse aqui de 130 Também que a gente pegou Uma outra hora aí Só que Ele tem um Ele é mais Um pouco melhor, né De especial defesa Especial ataque ele perde bastante Mas ele ganha em speed Minha speed é 19 Vou ganhar mais 6 Tá, vamos até ver nesse outro Que a gente pegou aqui mesmo Ó, a gente vai ganhar em speed A gente vai perder em especial ataque Cara, cara, eu não sei Cara, eu não sei se dá pra usar Se não dá pra usar ele, cara Sinceramente Deixa aí nos comentários O que vocês acham, cara Se eu troco Ou não troco Esse Charizard Que eu tenho Por esse aqui Porque tá complicado Tá tudo aumentando Só abaixa um pouquinho O HP Né E o especial ataque diminui muito Mas a velocidade Aumenta um pouco Também, né Beleza Vamos dar uma olhada No 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 gachompe Que a gente pegou aí Tá, e esse O que a gente pegou É um de 100 Né Esse aqui não dá Galera, tá vendo Esse aqui não dá A defesa dele é muito baixo Esse aqui também é muito menos Eu tenho esse outro aqui Provavelmente Esse aqui foi um empicho Que a gente pegou, né A tenda abaixou bastante A defesa Ah, cara Não gostei não Achei que ia ser melhor Um pouco Mas não foi não É melhor continuar com o meu Do jeito que tá aí mesmo Ele, ó Ele é bravo, tá galera Esse meu aqui, ó Ele é bravo Deixa eu mostrar pra vocês Detalhes Cadê, 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 cadê É ver Tá vendo Ele tá assim, ó De bravo Pra quem não sabe Ele vai aumentar Aí O O ataque E diminuir A speed, tá Mas eu não sei Mas eu não sei, cara Se vai seria bom Trocar pelo aquele outro Lá Que eu peguei Não, mano Esse armando aqui Eu posso jogar fora Que não vai fazer Diferença Pra mim Temos aqui Cadê Cadê o gachorro Que a gente pegou Esse bichinho Depois a gente Dá um olhar Direito nele Foi quem? Foi você? Não Não foi você Foi você? Também não foi você Cadê ele, mano? Não tá aqui, ó Em bicho Vamos ver os detalhes Certinho Olha aí, cara Esse ataque Não vai fazer Muita diferença, mano Mas a defesa dele Vai diminuir Bastante também Ataque Tá 28 Tá legal Vou olhar De novo lá, mano Esse negócio Que eu não olhei Direito, não Ah, tá Eu vou perder 3 de ataque O meu é 31 Vou perder 15 de É 15 de defesa Especial defesa Eu vou ganhar Mais 6 Speed Eu vou perder Não Vou ficar com o meu Desse jeito mesmo Então, galera Valeu Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixa aí Como eu disse Deixa nos comentários O que vocês já acham Se eu troco Ou não O meu Charizard Tá O meu Charizard Fundo ele Com aquele outro Que a gente pegou lá Beleza Então, galera Valeu Fica sim Eu vou ficando Por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o joinha Compartilha esse vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal E até o próximo vídeo, galera Fui Tchau 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 Tchau